Fala galera, aqui é o GarotoFazen Hoje vamos mostrar algumas dicas pra vocês de como melhorar a bateria no FL Studio E de onde baixar, drum kits totalmente gratuitos e de qualidade Então, vamos começar nessa falando sobre o HeroAid De como você afinar ele Então, você vem aqui e coloca o plugin chamado Tanner Que é nativo da FL Ative essa opção E agora você toca o sample que você vai usar Tá, eu vou usar esse daqui Ele tá em dó sustenido Então, a gente vai usar ele A gente coloca ele aqui no sample Vem nas profriedades dele E você altera Aqui ó, pra dó sustenido com o botão direito do mouse Se tivesse em lá, você faz a mesma coisa E coloca lá sustenido E assim, vai indo Mas tá em dó sustenido Opa Então, pronto Tá afinado Agora, como você faz pra evitar o HeroAid de embolar Uma nota que tá tocando Na próxima que vem a seguir Você vem aqui Com o botão direito do mouse E cut itself Assim o HeroAid não vai embolar E vai ficar E se você quiser Que o HeroAid fique só por determinado tempo Então, você vem aqui E mexe no envelope dele Opa Tira o ataque Tira o decay O sustain Release E deixa só o gold Pronto É muito útil E usem isso no seu HeroAid Que vai dar Uma boa melhorada Bom Agora vamos falar do Hi-Hat Como você dá um Bounce E deixar de ter aquele padrão Normal Um bar a dois Então Vou colocar aqui um Hi-Hat Tá Primeiro A gente vai fazer uns Rows No meio desse padrão Você Coloca uma nota Compridinha assim Seleciona ela E aperta Alt 1 E agora você controla A divisão dele Aqui ó Da nota Você mexe aqui nesse 9 Tá bom isso aqui E aí você pode mexer aqui Pra controlar A intensidade Tá Ainda tá muito seco E Não tá com aquele Bounce legal Você pode vir aqui E atrasar um pouquinho O Hi-Hat No Shift Não recomendo você abusar muito disso Mas Já dá uma melhorada Ou então você pode vir aqui E fazer manualmente Tirar aqui E tirar o Hi-Hat do Grid Dá uma melhorada Aí você pode fazer alguns efeitos Como Colocar um Hi-Hat Reverse Você vem aqui E ó E aí 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 E isso já faz o re-hatch sair um pouco daquele padrão barra 2 e ficar mais divertido. Agora, uma dica interessante também aqui no sampler, você pode dar um boost em só determinada área do sampler. Então, vou colocar essa percussão aqui. E eu quero aumentar o volume só disso daqui. Então, a gente vai cortar aqui mesmo. E a gente vem aqui e dá um boost. Você pode usar isso daqui também no kick, no snare, no clap. Só não recomendo, só não exagera porque pode destruir. Então... Bom, e é isso. São dicas simples e muito úteis. Espero que vocês tenham absorvido e utilizem bem isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês onde é que baixar os drum kits. São 10 drum kits totalmente gratuitos. Então, a gente vai pegar drum kit aqui na Wave Supply. Que é um site famoso. Onde você vai achar loop, sample, tudo aqui. E eles têm drum kit gratuitos. Então, tem a qualidade deles ainda. E são bem completos. Alguns tem até o Uneshot. Ó. Eu tô usando eles aqui. Eu recomendo que vocês baixem. São 9 drum kits aqui na Wave Supply gratuitos. E tem mais um aqui de um produtor brasileiro. Que é do LR. Então, se coloca o e-mail aqui e baixa. Também é totalmente gratuito. E é bem completo. Bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Até a próxima.